Oh, peça de jogo de xadrez! Como és bela! Talvez como um xerês! Parnasianismo! Eu não sei o que é xerês, então beleza! Também não! Ai, o Parnasianismo, gente! Um dos movimentos literários menos aclamados pela crítica, digamos assim, né? Um movimento um pouquinho, assim, difícil, porque é arte pela arte. Pra eles, o que importa é somente a forma estética, 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 estética. Se é bonito, tá em casa. Se é bonito, tá certinho. E é um movimento, né, que ele é contemporâneo ao realismo. Só que ele não tem muito a ver com o realismo, não, porque ele não quer falar, assim, não quer fazer uma crítica social e política, sabe? O que ele tem a ver com o realismo é que ele também não gosta de subjetividade, não. Ele não gosta dos românticos, tampouco. Ele quer ser objetivo, ele quer ser direto ao ponto, porque o que importa pra ele é que fique bonito. E é engraçado, porque eles querem, assim, na poesia, no Parnasianismo, que só tem poesia, não tem prosa, tá, gente? Eles querem analisar objetos, eles querem a volta, né, de uma cultura greco-latina, que eram perfeitos, né, que era bonito, abessa, né? Pra eles é só isso que importa. Arte pela arte, poesia bonita e só. Eles usam, inclusive, uma coisa que a gente chama de rima rara, que são rimas que tem um final, né, um finalzinho não tão comum, né? Então, assim, não precisa ter exatamente a mesma terminação, só precisa ser sonora igual, sabe? É muito doido. E eles usam soneto, que é aquela coisa dos 14 versos, né, divididos em dois quartetos e dois tercetos. Aquela coisa, ó, perfeitinha. Então, sempre, Parnasianismo não cai tanto no vestibular, mas sempre que vocês virem, né, qualquer tipo de poesia, perfeitinha, assim, ó, rimada e em soneto, podem ter quase certeza que isso aí vai ser o Parnasianismo, sabe? Que é muito nítido. E analisando, gente, uma coisinha ali, analisando um vaso, analisando, falando de um amor ali, que é todo perfeitinho, pá, Parnasianismo. Certamente que sim. E no Parnasianismo, a gente tem a tria de Parnasiana, que são os três escritores que mais fizeram sucesso ali com o Parnasianismo, né? Que é o Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac, que é um nome bem conhecido aí, né? Talvez você já tenha ouvido falar nele. E o que que acontece? Desses três, o que mais dá pra falar é o Raimundo, que o Raimundo Oliveira, na verdade, ele gostava muito, gente, de analisar objetos. E sempre assim, de verdade, vasos grecolatinos, tudo que ele via de objetos, tudo que era real, palpável e tocável, ele gostava de fazer aí uns poeminhas, né? E as poesias eram naquele esquema, com rima rara e o soneto, certo? E o Olavo Bilac, ele é conhecidíssimo como Príncipe dos Poetas, porque ele foi um dos primeiros poetas brasileiros a fazer um sucessinho aqui, né? E desde aquela época a gente tem uma dificuldade ali com poesia, né? E ele ajudou até o Machado, que como é uma escola literária, né? Que é moderna, é contemporânea ao realismo, ele ajudou. Ele é da mesma época do Machado, ele ajudou o Machado a fundar a Academia Brasileira de Letras. Então ele é bem importante pra literatura, tá gente? Apesar das tretas todas e apesar de ele ser tão ligado à forma como ele era. E acabou o Parnasianismo. Olha que facinho, poesia, forma, estética, 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 arte pela arte. E se você quer saber mais sobre o Parnasianismo, sobre qualquer outra escola literária ou sobre a literatura em geral, não se esqueça de seguir o Valeu Livro e ver as nossas outras aulas, nossos outros vídeos, certo? Comentar aí embaixo o que vocês acharam e também, claro, resolver com a gente um exercício que eu vou deixar no card e aqui na descrição. Até a próxima aula. Tchau!